Frio chegou de uma vez, pegou muita gente de surpresa. Lá em casa é muito quente, aí quando eu saí lá fora que eu vi que estava muito frio. A terça-feira amanheceu cinza, nenhum raio de sol conseguiu passar pelas nuvens. Qualquer ventinho dava para sentir o frio congelando o corpo. Andar de moto só se for protegido pelo cachecol e as luvas. Foi o dia de tirar do armário aquela peça que quase não usamos. Estamos agora tirando para aquecer. Não aguenta não, hoje o frio está marcante mesmo. Muita surpresa, muito frio, muito gelado, né? Engiando. Às 5 horas da manhã, quando eu acordei, não estava tão frio, tanto que eu fui para a TV apenas com a camisa. Esse blazer aqui é emprestado para não passar frio e mesmo assim minha mão está congelando. Às 5 horas da manhã também, quem chegou aqui em Campinas me disse que o frio não estava tão forte assim. A temperatura caiu do nada, pouco tempo depois. Chegou era umas 5 e meia. Não estava tão frio assim? Estava não. Do nada. Estava até chuviscando. Eu falei, está chuviscando não, não é chuvisca, é neblina, né? A temperatura mais baixa registrada em Goiás foi no sudoeste do estado. Em Rio Verde, 9,9 graus. Seguida de Jatai, com 10 graus. Em Goiânia, a mínima para esta terça foi de 13,8. E a previsão para a máxima é de 28 graus. Só que para quem gosta do frio, a notícia não é tão boa. Segundo a meteorologia, a baixa temperatura não vai durar muito. A mesma frente fria que está lá em São Paulo, Cuiabá, influenciou isso. São ventos que vêm do sul do continente. A previsão é que vai ocorrer até hoje às 23 horas. Mas para o final de julho, há previsão de outras quedas bruscas na temperatura. Enquanto isso, vale aproveitar esse friozinho do jeito que der. Eu acho que eu estou pouco, não muito elegante.